Neste sábado, crianças curiosas querem saber tudo sobre o cantor Thales Roberto. Você vai conhecer a melhor doméstica do Brasil. É a grande final com a participação de Munhoz e Mariano e Roberta Miranda. E tem ainda o grande vencedor do concurso Jovens Talentos Kids. Programa Raul Gil. Neste sábado, duas e quinze da tarde, no SBT.